Combate a incêndios, governo federal e estados unem esforços para prevenção às queimadas. Além dos 500 milhões de reais para enfrentar o fogo, BNDES anuncia 400 milhões para reforçar as medidas. Reparação histórica, presidente Lula entrega 120 mil hectares a quilombolas de nove estados e sela um acordo histórico em Alcântara depois de 40 anos de conflitos. Valorização da memória artística e cultural, sancionada a lei que cria o Dia Nacional do Museu e o projeto Adote o Museu. E veja também a Assembleia Geral da ONU. Lula embarca para Nova York, onde participa da reunião das Nações Unidas e da Cúpula do Futuro. Sexta-feira, 20 de setembro, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais e pela rádio GOV. Olha, entre os dias 21 e 25 de setembro, o presidente Lula vai estar em Nova York, nos Estados Unidos, acompanhado da delegação brasileira para participar de diversos eventos e principalmente da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Quem já está por lá é a repórter Graciele Bittencourt, que conversa ao vivo com a gente. Bom dia, Gracie. Como será a programação por aí? Bom dia, Vanessa. Tudo bem com vocês aí? Nós já estamos aqui em Nova York e a cidade já se prepara para receber a Assembleia Geral da ONU. A abertura do evento está prevista para o dia 24, mas muitos chefes de Estado já estão chegando na cidade para participar da Cúpula do Futuro. Essa cúpula vai reunir no domingo e na segunda-feira os líderes mundiais para discutir desafios em comum e cooperação global. O presidente Lula vai falar nessa cúpula, ele chega no sábado à noite e no domingo de manhã vai falar sobre combate à fome, transição energética e reforma do sistema de governança global. A gente tem visto, né, Vanessa, o presidente Lula sempre batendo nessa tecla, digamos assim, da reforma do sistema de governança global. E ele deve entrar novamente neste assunto. Nessa semana, o embaixador, Carlos Márcio Cozendei, que é secretário de Assuntos Multilaterais do Ministério das Relações Exteriores, conversou com jornalistas e contou que o presidente vai defender uma expansão do Conselho de Segurança da ONU. Esse conselho atualmente é formado por Estados Unidos, China, Rússia, França e Reino Unido. Vamos ouvir o que disse o embaixador? Ainda há visões bastante diferentes entre os membros, por exemplo, sobre a expansão. Como vocês sabem, o Brasil defende que a expansão do Conselho de Segurança deve incluir tanto membros permanentes como não permanentes, mas há um reconhecimento de que essa expansão deve acontecer, há um reconhecimento de que essa expansão deve contemplar as regiões subrepresentadas ou não representadas, como a América Latina e a África. Então, você vai caminhando muito aos poucos em certos consensos que vão sendo construídos, mas não se pode dizer que essa reforma vai acontecer no mês que vem. E depois da Cúpula do Futuro, tem o momento mais aguardado dessa agenda em Nova Iorque, que é a abertura da Assembleia das Nações Unidas. Seguindo a tradição, o Brasil será o primeiro a falar. O embaixador também adiantou qual será o tom do discurso do presidente Lula. Vamos ouvir? O Brasil vai dizer, olha, a gente está contente que todo mundo quer avançar no multilateralismo, tem essa e essa dimensão que são importantes, mas é verdade que na parte de governança ainda falta, ainda está a desejar, ainda não está acontecendo o que nós gostaríamos que acontecesse. Então, no pronunciamento da Assembleia Geral, esses temas devem ser mais ou menos retomados. Normalmente, esse discurso serve um pouco como plataforma para um país se posicionar sobre os grandes temas da agenda global e também, até certo ponto, relatar aos outros países coisas interessantes que estejam acontecendo no seu país. Então, também programas que se considerem relevantes ou resultados positivos que tenham sido alcançados, que sejam relevantes para essa agenda internacional, também devem ser mencionados. E na quarta-feira, último dia da agenda aqui em Nova Iorque, o presidente tem reunião com líderes do G20. O presidente Lula deve retornar à Brasília ainda na quarta-feira, Vanessa. Ok, Graça, muito obrigada pelas informações, bom trabalho para você aí em Nova Iorque. Pois é, e o presidente Lula deve embarcar amanhã para Nova Iorque, mas hoje ele ainda tem muito trabalho, tem uma reunião no Palácio do Alvorada com ministros e outros representantes do governo. Então, vamos lá ao Palácio conversar com Jéssica Gonçalves, que tem as informações ao vivo, bom dia, Jéssica. Oi, Vanessa, bom dia para você, bom dia a todos. É isso, o presidente embarca amanhã para Nova Iorque, mas antes ele tem vários compromissos. Hoje, a agenda do presidente prevê compromissos apenas pela manhã no Palácio do Alvorada. O principal deles é uma reunião com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, a presidente do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco do BRICS, Dilma Rousseff, que vai participar por videoconferência, e os ministros da Casa Civil, Rui Costa, das Relações Exteriores, Mauro Vieira e da Fazenda, Fernando Haddad, além do presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, e do assessor-chefe da Assessoria Especial do presidente, Celso Amorim. E logo depois dessa reunião, no Alvorada, Lula recebe o secretário especial para assuntos jurídicos da Casa Civil, Marcos Rogério de Souza. Vanessa, volto com você no estúdio. Ok, Jéssica, obrigada pelas informações, bom trabalho para você. O governo federal recebeu governadores dos estados afetados pela seca e pelos incêndios. A reunião teve como objetivo traçar estratégias conjuntas para enfrentar o pior cenário climático dos últimos 75 anos. O encontro também serviu para o BNDES anunciar mais 400 milhões de reais na luta contra o fogo. Na reunião com governadores de estados da região norte e centro-oeste, no Palácio do Planalto, o governo federal defendeu ações conjuntas para combater os incêndios e anunciou outras medidas financeiras. Foi publicado já o primeiro crédito de outros que serão publicados, no valor de 514 milhões, assim como falou também no BNDES. Já até semana que vem está autorizado e liberado um pouco mais de 400 milhões de reais para apoio aos corpos de bombeiros desses estados da Amazônia Legal, para a conta de materiais, equipamentos, viaturas, o que já soma aí os dois juntos perto de um bilhão de reais. E outros créditos serão publicados na medida que os governadores apresentem e materializem suas demandas. Considerada a pior estiagem dos últimos 75 anos, o Brasil enfrenta a seca extrema e incêndios florestais. No Pantanal, as queimadas consumiram mais de 900 mil hectares de janeiro a julho deste ano. O Amazonas registrou no mês de agosto mais de 10 mil focos de incêndios na região. O problema da mudança climática é uma realidade e que até uma floresta úmida, como a floresta amazônica, está pegando fogo. Só que ela não pegou fogo por incidência de raio. Foi pessoas que colocaram deliberadamente fogo na floresta com intenção de degradar para fazer uso econômico dessa floresta. Nesse sentido, também estão sendo apresentadas medidas para que essas áreas não sejam jamais regularizadas e que elas não possam ser utilizadas com qualquer aferição de lucro para os criminosos. O encontro também discutiu socorro às populações diretamente afetadas pelo fogo e pela estiagem. Moradores de mais de 90% do território brasileiro estão convivendo com a falta de chuvas. Pelo menos 380 municípios já tiveram reconhecido o estado de emergência pelo governo federal. Segundo medida provisória publicada no Diário Oficial da União, são 514 milhões de reais para combate às queimadas na Amazônia. Deste total, mais de 154 milhões de reais serão destinados às Forças Armadas para atuação na Amazônia Legal. Outros 130 milhões serão repassados ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para ações de defesa civil. A medida ainda prevê 114 milhões de reais para o Ministério do Meio Ambiente para ações de combate ao desmatamento e incêndios. 100 milhões para o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 8 milhões de reais para o Ministério da Justiça, 6 milhões para o Ministério dos Povos Indígenas e 1 milhão de reais para o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Na maior operação de combate a incêndios florestais da história, o governo federal garantiu de janeiro até agosto deste ano mais de 38 milhões de reais para o custeio das Forças de Segurança dos Estados e do Distrito Federal. O valor corresponde a 400% a mais em relação a todo o ano de 2022, quando foram pagos pouco mais de 9 milhões de reais. São 312 bombeiros da Força Nacional com atuação em 22 municípios da Amazônia Legal e Pantanal. Já os brigadistas do Ibama somam 2.255, sendo 1.116 indígenas. 30 aeronaves e 39 embarcações do governo federal também ajudam nas operações. O governador de Mato Grosso do Sul aletou que sem as ações conjuntas do governo federal, os incêndios no Pantanal seriam ainda maiores. A ministra Marina teve por quatro vezes no nosso estado desde março do ano passado, o ministro Rui teve uma vez, o presidente teve uma vez, e a gente vem trabalhando junto. Evitamos seguramente mais de 1 milhão e meio de hectares queimados no Pantanal. Em 2020 foram 3 milhões e meio, esse ano 2 milhões, a partir de mais de mil homens presentes ao longo de três meses de atuação no Pantanal, o estado e o governo federal. É claro que esses 500 milhões é extra orçamentário para fazer frente à continuidade das despesas que estão ocorrendo. Na reunião, os governadores relataram a realidade de cada um dos seus estados e sugestões estruturais para o ano que vem. Segundo a Casa Civil, outras medidas de crédito serão editadas nos próximos dias. Também está sendo estudada a criação de uma força de defesa civil regional para dar maior agilidade nas ações. E o Ministério da Justiça deve enviar ainda essa semana a proposta para alterar a legislação de crimes ambientais. E também o uso de tecnologia. Foi citado pelos governadores, pedido apoio para a cooperação, para a contratação de satélite ou uso de contratos existentes para disponibilizar imagens online que medem até 3 metros quadrados de imagem para que os governadores possam ter em seus bombeiros, suas polícias, imagens mais precisas, instantâneas. Então nós vamos usar esses recursos, assim como nas áreas de parque, por exemplo, de colocar monitoramento térmico, botar monitoramento de câmara, seja térmico para identificar focos de calor, e de câmara para identificar eventuais criminosos que acessem uma estrada, acessem uma via e possibilite depois a investigação e a responsabilização dessas pessoas. E olha, os investimentos anunciados pelo governo federal para enfrentar a seca e as queimadas já estão saindo do papel. Nessa quinta-feira, o Ministério de Portos e Aeroportos concluiu os últimos contratos das obras de dragagem em três trechos do rio Solimões, no Amazonas. Com isso, essas obras que vão garantir a navegabilidade segura, mesmo em épocas de estiagem, serão iniciadas aí nos próximos dias. A medida vai garantir o fluxo de pessoas e produtos comerciais e impedir que cidades fiquem isoladas devido à redução do nível da água do rio. E uma das cidades que serão aí beneficiadas com essa obra de dragagem é Coari, no Amazonas. Vamos então aproveitar essa notícia para mostrar outras ações do governo federal que já estão beneficiando a população desse município amazonense. Primeiro vamos ver a localização de Coari no mapa. Você vê aí, fica bem no centro do Amazonas, uma população de quase 74 mil habitantes. Isso segundo a última estimativa do IBGE feita este ano. Vamos agora conhecer alguns dos programas do governo federal que chegam até Coari. Você vê aqui que na saúde a cidade conta com 26 profissionais do Mais Médicos, sendo que 18 deles foram contratados a partir de 2023, no ano passado, quando o programa foi ampliado. Já o programa Dinheiro Direto nas Escolas chega a 86 unidades de ensino nessa cidade de Coari. E o Simples Nacional, o programa que torna mais fácil o recolhimento de impostos, conta com 1.160 empresas optantes. Se você quiser saber mais sobre o que o governo federal está fazendo na sua cidade ou qualquer outro cantinho brasileiro, é simples. Basta acessar gov.br barra comunica.br e aí lá você descobre tudo o que o governo federal está fazendo em cada canto do país. Veja a seguir. O presidente Lula celebra o fim de 40 anos de conflitos em torno do reconhecimento do território quilombola de Alcântara, no Maranhão. Os detalhes você confere já já. Estamos de volta. Vamos falar de regularização fundiária de comunidades tradicionais. O presidente Lula visitou o povoado de Mamuna, onde vive a maior população quilombola do país. Esta comunidade fica perto de Alcântara, no Maranhão. Acompanhado de ministros, o presidente entregou títulos e assinou decretos que beneficiam os moradores de Mamuna e de outros territórios quilombolas da região. Povoado de Mamuna, norte do Maranhão, a cerca de 40 quilômetros da cidade de Alcântara, onde seu calbi nasceu, cresceu, constituiu família e agora, aposentado, vê chegar a regularização das terras em que vive toda a família. É a relação do sonho nosso, que nós todos estávamos querendo mesmo sair. Mamuna é um território quilombola. O presidente Lula visitou o local e fez um sobrevoo pela região, que também abriga outras comunidades. As áreas receberam títulos de domínio. Seu Cipriano, de 75 anos, fala com alegria sobre essa conquista. Hoje eu me sinto muito feliz, feliz demais. Qual o lugar melhor do que esse aqui para mim, que fui nascido e criado aqui? Só no céu, daqui para onde Deus deu a terminar. As entregas representam a garantia de direitos a 4.500 famílias, com destinação de mais de 120 mil hectares para 19 comunidades de nove estados. Alcântara é um município que tem maior proporção de população quilombola do país, com 84,6% dos moradores autodeclarados. O território quilombola de Alcântara tem 152 comunidades e cerca de 3.350 famílias. O processo de regularização quilombola é composto por quatro grandes fases. A publicação do relatório técnico de identificação e delimitação, a portaria de reconhecimento, o decreto de interesse social e o título de domínio. Com essas entregas, desde 2023 até agora, já são 12 decretos assinados e 32 títulos entregues. Desde janeiro do ano passado, quando foi a nossa primeira reunião, a gente sabia que era mais do que titular, era trazer sonhos, era trazer dignidade de vida. A regularização de terras quilombolas aqui no Maranhão faz parte do termo de conciliação, compromissos e reconhecimentos recíprocos relativo ao Acordo de Alcântara, assinado nesta quinta-feira. O acordo põe fim a um conflito histórico entre a população e os militares, que desenvolvem aqui parte do Programa Espacial Brasileiro no centro de lançamento de Alcântara. O presidente Lula também assinou 11 decretos de interesse social relativos a territórios quilombolas. Com a titulação em mãos, os quilombolas, a partir de agora, vão ter acesso a diversos novos direitos. Vocês têm direito a entrar no programa de aquisição de alimentos do governo federal. Vocês têm direito a vender a produção de vocês no Programa Nacional de Alimentação Escolar para as escolas do Estado que vocês poderão vender. O próximo passo deve ser uma força-tarefa para a regularização fundiária. É a efetivação do direito conquistado. Nós não trouxemos aqui só o presidente que vai assinar o decreto, o presidente do INCRA que vai assinar a portaria, o advogado-geral da União que vai assinar o acordo. Nós trouxemos aqui os juízes federais, a magistratura estadual, a defensoria pública, porque a gente quer que vocês tenham o título na mão de vocês. Foi anunciada ainda a intenção do governo federal em financiar as obras de um centro esportivo comunitário em Alcântara. Existe uma obra chamada centro esportivo comunitário, feita pelo presidente Lula. Obra de 3 mil metros quadrados que tem pista de caminhada, tem campus society, tem basquete 3x3 e tem iluminação para funcionar de dia e de noite. Se o prefeito de Alcântara arrumar o terreno de 3 mil metros quadrados, na outra semana eu empenho essa obra para entregar para o município de Alcântara. A regularização fundiária será importante também para a conectividade na região, que ainda é isolada do mundo virtual. Hoje faz parte de uma verdadeira inclusão social do povo ter acesso à comunicação, conseguir falar com as pessoas, conseguir ter acesso a serviços de governo digital que a ministra Esté tem desenvolvido através do nosso Gov.br. Hoje mais de 3 mil serviços disponíveis para o povo brasileiro. E essa inclusão digital também vai poder chegar nessas comunidades, presidente. Porque para uma empresa botar uma torre de telefonia e levar sinal e cobertura, precisava essa terra estar regularizada. E como você lá pediu lá hoje, nós vamos levar assim conectividade, internet e cobertura para essas comunidades quilombolas que estão na escuridão até hoje. Alcântara recebeu ainda a ordem de serviço para a construção da primeira escola integral quilombola do país. O presidente Lula também assinou mensagem ao Congresso Nacional encaminhando o projeto de lei que cria a ALADA, empresa pública destinada ao desenvolvimento de projetos e de equipamentos aeroespaciais. É emprego e geração de renda para a região. Lula garantiu que, a partir de agora, a população quilombola vai receber equipamentos públicos de todas as áreas. Agora que nós conseguimos legalizar o quilombo de Alcântara, agora que nós conseguimos legalizar as centenas de comunidades, agora vocês passam a nos cobrar, além de fazer mais UBS ou mais UPA, a gente vai ter que ter UBS aqui, a gente vai ter que ter micro-ônibus ou vans, sabe, com médica, enfermeira e aparelho para visitar as comunidades. Não é a gente ficar esperando que o paciente vá até a gente. Vamos procurar as pessoas. Vamos levar pediatra nas comunidades. Vamos fazer coleta para fazer exame das pessoas. E vamos dar um tratamento civilizado numa parte de povo, homem e mulher brasileira, que estão esperando justiça desde 1980, quando vocês forem expulsos do território de vocês. Vamos falar agora da economia aquecida. A arrecadação em agosto somou quase 202 bilhões de reais, um aumento real, descontada a inflação, de cerca de 12%. Os impostos sobre importações, combustíveis e o aumento da massa salarial explicam o resultado, segundo a Receita. No acumulado do ano, a tendência é a mesma. De janeiro a agosto, a Receita já arrecadou mais de 1 trilhão e 700 bilhões de reais, o que representa um crescimento de quase 9,5% em relação ao mesmo período do ano passado. O chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita, Claudemir Malaquias, fez uma análise do resultado acumulado de janeiro a agosto desse ano. No período acumulado de janeiro a agosto de 2024, os desempenhos dos principais indicadores macroeconômicos também apresentam variação positiva. E isso tem refletido diretamente no resultado da arrecadação. Então, vamos ver aí a produção industrial no período acumulado também apresenta crescimento. A venda de bens, venda de serviços, a massa salarial e o valor em dólar das importações também apresentam crescimento, todos eles com variação positiva em relação ao ano anterior. O Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Tribunal Superior Eleitoral assinaram uma portaria que proíbe a Polícia Rodoviária Federal de bloquear as estradas nos dias das eleições municipais sem aviso prévio. A portaria conjunta determina que a atuação da Polícia Rodoviária Federal não pode impedir a circulação dos eleitores nos dias 6 e 27 de outubro, datas do primeiro e segundo turnos das eleições municipais. Também não será permitido fazer bloqueios de veículos por motivos administrativos ou para verificar pendências de documentação. A abordagem de veículos só será permitida se houver alguma infração de trânsito que coloque em risco as pessoas durante a operação. O eleitor também não poderá ser preso ou detido, salvo em flagrante delito ou após sentença criminal condenatória por crime inafiançável. E se for necessário bloquear alguma rodovia federal fora das situações de flagrante desrespeito às regras de trânsito ou prática de crime, a PRF deve avisar o Tribunal Regional Eleitoral com antecedência, explicando o motivo do bloqueio e indicando rotas alternativas para garantir a livre circulação das pessoas. Para que o eleitor tenha a garantia, a segurança e a tranquilidade de que no dia das eleições ele circulará livremente, nem as forças federais, nem forças estaduais, como já proclamamos aos tribunais regionais eleitorais, que deverão também fazer esse tipo de atuação conjunta com as forças de segurança, poderão deixar de cumprir a sua finalidade. Garantir o livre trânsito, a livre locomoção de todas as pessoas eleitoras no país. Esta é uma obrigação do Estado e significa que nós não queremos e não veremos a repetição dos vergonhosos atos que ocorreram no passado recente, em que os eleitores foram impedidos por forças do próprio Estado de se locomoverem livremente até o local das eleições. Mais conforto e segurança para os caminhoneiros que viajam pelo sudeste do país. O governo entregou mais um ponto de parada e descanso, desta vez na Via Dutra. A obra fica na altura da cidade de Seropédica, no Rio de Janeiro. O ministro dos Transportes participou da cerimônia de entrega e falou sobre a importância desse tipo de apoio aos caminhoneiros, além das demais obras de infraestrutura que estão sendo feitas no país. Já é o terceiro do país. Está aí, presidente Lula, o senhor falou comigo e nós já começamos a entregar os PPDs, os pontos de parada e de descanso para os caminhoneiros brasileiros. Entregamos em Palhoça, entregamos lá em Pindamonhangaba e agora o terceiro em Seropédica. Serão 40 nos próximos anos e eu vou mostrando aí para todo mundo por aqui. Além disso, lançamos R$ 800 milhões em obras da concessionária Eco Rodovias, Eco Rio Minas, aqui na BR-116. Uma obra muito importante que vai fazer conexão com a linha vermelha do Rio, conexão da Dutra com outras rodovias que cortam a região, ajeitar o trevo das margaridas, ajeitar aqui a área do Distrito Industrial de Queimados, ou seja, obras muito relevantes para impulsionar o desenvolvimento do Rio, ajudar o Brasil a continuar gerando emprego. Já foram mais de 3 milhões de empregos esse ano, com a economia crescendo, com a renda do trabalho também em alta e por isso o Brasil segue avançando e obras como essas são fundamentais para ajudar ainda mais o país a continuar crescendo. Veja a seguir sancionada a lei que cria o Dia Nacional do Museu e projeto Adote o Museu para incentivar ações de preservação e valorização da memória. A gente volta já já. Estamos de volta e nos próximos 10 dias o governo deve anunciar a decisão sobre a volta ou não do horário de verão, que acabou em 2019. Nessa quinta-feira, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico apresentou estudos que apontam os impactos positivos, mas o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que o Brasil não apresenta risco de crise energética. Considerando a tranquilidade de que não faltará energia no Brasil, graças ao planejamento, repito, que nós implementamos nesse um ano e meio, então eu não estou ainda convencido e quero buscar outros instrumentos de maior resiliência ou de maior confiabilidade antes de decretar. Agora, já adianto, caso seja decretado, teremos um tempo de planejamento para que os setores se readequem. Vamos falar agora de saúde. O governo federal monitora a circulação de vírus respiratórios e o movimento nas emergências e hospitais de todo o país. Neste ano, foram registrados 7 mil óbitos, a maioria idosos, por agravamentos de casos de covid e gripes. Dona Amélia mostra com orgulho o cartão de vacina. Aos 92 anos, ela não se descuida, mantém a caderneta sempre atualizada e se tiver campanha de vacinação, vai a pé ao posto, mas não deixa de se imunizar. Quando tem a propaganda das vacinas, eu vou tomar, todo ano, todo ano. Porque eu sei que combate a doença, que combate quantas pessoas morreram aqui desse convite, né? Muitos, foram poucos. Esse cuidado da dona Amélia é essencial para viver com saúde. A imunização fortalece o sistema imunológico e evita a chegada de doenças. E mesmo se as pessoas forem contaminadas, os sintomas são mais leves e a cura é mais rápida. Assim como as crianças, os idosos precisam estar com a caderneta sempre em dia. É inerente do próprio envelhecimento uma coisa chamada imunossenescência, que é como se fosse o envelhecimento do sistema imunológico, do nosso sistema de defesa. Então, é normal que o idoso se torne uma pessoa mais vulnerável. Segundo o Ministério da Saúde, só neste ano foram registradas 112 mil hospitalizações e 7 mil mortes por síndrome respiratória aguda grave, que pode ocorrer na evolução da Covid-19 ou de uma gripe. Segundo o Ministério da Saúde, 17 estados apresentam tendência de alta dessa doença nos próximos meses. A gente observa que na ocorrência dessas doenças, infelizmente, os óbitos, as mortes, se concentram nos idosos. Então, por isso que é muito importante que esse grupo se vacine, porque a vacinação vai diminuir esse risco de hospitalização, de formas graves da doença e de morte. O governo federal alerta, sobretudo, sobre a importância da vacina contra a Covid-19. A spike vax da Moderna está sendo oferecida porque protege contra as variantes mais atuais do vírus. E 25% das mortes causadas pela síndrome respiratória aguda grave, o paciente estava infectado com a Covid-19. Quando a gente fala em vírus, eles têm uma capacidade de replicação e uma capacidade de modificação, de mutação muito grande. Então, a cada ano, esses vírus mudam de forma. Por isso que a gente tem que tomar todo ano. Além dos idosos, a vacina contra a Covid-19 da Moderna vem sendo aplicada em grupos de risco, como bebês, gestantes, pessoas com deficiência ou comorbidade. Já a vacina contra a influenza está liberada para toda a população. 44 milhões de doses já foram aplicadas desde o início do ano, o que equivale a 50% de cobertura vacinal. O mais importante é vacinar com a vacina disponível, qualquer que seja ela, que esteja registrada, que esteja dentro do caso da validade, que esteja sendo utilizada e registrada no país, porque essas vacinas são o que fazem a diferença. Na região norte, o chamado inverno amazônico ocorre no final do ano. Por isso, a campanha de imunização está começando agora por lá. A região norte tende a ter uma manifestação da influenza num outro momento, por conta de uma outra dinâmica do clima. Então, por isso que agora a vacinação contra a gripe acontece num outro momento na região norte. Então, neste momento, está acontecendo a vacinação contra a gripe nos estados da região norte. Então, as pessoas com indicação de vacinação devem procurar o posto de saúde para se vacinar. O assunto agora é G20. Neste ano, o Brasil preside o grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo. E em Manaus, capital do Amazonas, representantes do grupo discutem pesquisa e inovação e conhecem de perto o experimento científico Amazon Face. Na Amazônia brasileira, a maior floresta tropical do mundo é neste local, a 80 quilômetros de Manaus, que é realizado o programa científico Amazon Face. Iniciado em 2014, é um projeto brasileiro do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação em cooperação com o Reino Unido. Os participantes do encontro do G20 sobre pesquisa e inovação conheceram de perto o experimento Amazon Face, que avalia como a floresta amazônica vai reagir à mudança do clima. O guindaste de 45 metros de altura permite avistar a floresta e toda a infraestrutura do experimento. A tecnologia consiste em simular o aumento de 50% na concentração de dióxido de carbono na atmosfera comparado ao atual. As pesquisas são realizadas em uma estrutura de 16 torres de alumínio de 35 metros de altura. O Amazon Face é, sem dúvida nenhuma, uma experiência que vai elucidar e vai comprovar numa experiência em campo esse fenômeno e nos ajudar a nos antecipar ao processo de emissão de gases de efeito estufa e do que é que isso acontece na natureza. Então, é uma grande experiência e por isso atrai essa curiosidade de várias partes dos cientistas do mundo. Durante o encontro de inovação do G20, foi lançado o plano científico do Amazon Face, que estabelece as prioridades de pesquisa para os próximos cinco anos. Os investimentos brasileiros, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, são de 32 milhões de reais. O Grupo de Trabalho de Pesquisa e Inovação é uma proposta da Presidência Brasileira do G20 e tem entre os objetivos construir uma estratégia de cooperação em inovação aberta. Países em desenvolvimento precisam de condições e capacidades tecnológicas equivalentes para reduzir emissões, tornarem suas matrizes energéticas mais limpas e renováveis e responder a crises climáticas e de saúde. O Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, ganhou um novo campus no Ceará, que deve estar pronto até 2027. Um centro de excelência na formação de engenheiros em áreas estratégicas da ciência e da tecnologia no país. Mais do que uma nova edificação que nós estamos iniciando aqui, o que estamos construindo aqui hoje é o futuro repleto de oportunidades para a nossa juventude cearense, nordestina e brasileira nesse momento. Queria dizer que o ITA de Fortaleza não será apenas de uma instituição de ensino, como eu falei. Será um polo de inovação, onde pesquisas e projetos estarão diretamente conectados às necessidades da nossa indústria, fomentando o crescimento econômico e social da nossa região. O ITA trouxe escolas, laboratórios, centro de pesquisa. Hoje se respira educação em São José dos Campos. Quem vai para lá não vai atrás de bar, não vai atrás de festa, não vai atrás de um simples emprego. Vai estudar, vai contribuir para que as outras regiões cresçam como eles estão crescendo lá. e Fortaleza vai ser assim. Viram para cá os estudantes, viram para cá aqueles que querem estudar. Os que vão estudar dois anos lá, não vão formar família lá e ficar lá. Voltarão para Fortaleza, voltarão para o Ceará e os seus filhos verão nos seus pais os exemplos de que nós só vamos corrigir as injustiças desse país no dia que nós igualarmos as pessoas na educação e darmos prioridade àqueles que querem servir. Vamos falar de cultura agora. Uma lei instituiu o projeto Adote um Museu e também o Dia Nacional do Museu em 18 de maio. Vamos falar então lá do Rio de Janeiro com a Flávia Grossi, que tem as informações. Bom dia, Flávia. Oi, Vanessa. Bom dia para você e para todos que nos acompanham. São duas iniciativas que pretendem incentivar ações de preservação e de valorização da memória histórica, artística e cultural. A lei, sancionada pelo presidente Lula, estabelece a comemoração anual do museu no dia 18 de maio. Essa data foi escolhida porque também é comemorado no dia 18 de maio o Dia Internacional do Museu, instituído em 1977. Aqui no Brasil, essa lei tem a intenção de promover exposições e eventos que aumentem o público nos museus e também de melhorar o transporte, de melhorar o acesso das pessoas até essas instituições culturais para aumentar a valorização do patrimônio cultural brasileiro. Junto à criação do Dia do Museu, o governo federal criou o projeto Adote um Museu para incentivar a conservação e a manutenção de museus públicos ou administrados pela União. Um exemplo de espaço como esse é o Museu Nacional de Belas Artes no centro do Rio de Janeiro, onde nós estamos, que está até mostrando a imagem para vocês, que guarda a maior e mais importante coleção de arte brasileira do século XIX. O projeto vai permitir que pessoas físicas e jurídicas possam contribuir com objetos, com equipamentos e até mesmo com recursos para ajudar essas instituições. Vanessa? Ok, Flávio. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você aí no Rio de Janeiro. E sexta-feira é dia de fechar o jornal com o quadro Fé no Brasil. A gente recupera algumas notícias aí que foram divulgadas ao longo da semana e que mostram como o país está avançando em diferentes áreas. Vamos começar, então, pelo apoio à agricultura familiar. Você vê no telão, o governo federal divulgou que em agosto, o programa de aquisição de alimentos contou com a participação de 10.700 agricultores. Juntos, eles receberam 31 milhões de reais pelo que produziram. E esses alimentos foram distribuídos para escolas, cozinhas solidárias e outras instituições de combate à fome. Ainda falando de agricultura, a Conab divulgou a estimativa da safra de grãos para o ano que vem. Segundo a companhia, a produção de arroz e feijão terá uma alta e deve chegar a quase 327 milhões de toneladas. Uma ótima notícia, já que o aumento da produção é importante para combater a elevação do preço dos alimentos. E para terminar, aumento também na produção de petróleo, de acordo com o Ministério de Minas e Energia. Esta produção da União bateu recorde em julho, alcançando a marca de 86 mil barris por dia. É isso. Boas notícias na agricultura, na produção de energia, para a gente terminar a semana com otimismo e fé no Brasil. E o Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal GOV segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços. Para você, cidadão, uma ótima sexta-feira, um excelente fim de semana. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho